Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 5. Bons estudos! Chua! Mais uma humilhante derrota, hein, João? 21 a 10. Eu nem gosto de basquete. Meu esporte é futebol. Mas saiba que o basquete, além de mostrar o meu talento, vai ajudar a gente a entender um pouco melhor o de Física. Física? O basquete tem a ver com Física? Ué, olha, tudo que sobe, desce. Hã? Você sabe por que a bola sobe e desce? Esse é um dos assuntos da nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai ficar conhecendo a aceleração da gravidade, vai aprender o que é o movimento de queda livre e vai aprender a fazer uns cálculos sobre o movimento de subida e descida de um projétil. O que acontece quando a gente joga um objeto para o alto? Essa é uma pergunta que intriga a humanidade desde a época dos gregos antigos. Ela só começou a ser respondida mesmo, por Galileu Galilei. Deixa eu ouvir falar desse famoso físico na nossa primeira teleaula. Galileu criou uma experiência para verificar a queda de dois corpos com massas diferentes. E ele chegou a uma incrível conclusão. Quando a resistência do ar influi pouco, corpos diferentes, soldos na mesma altura, caem juntos e atingem o chão ao mesmo tempo. Galileu é conhecido como o pai do método experimental. Esse método revolucionou a história da ciência. O pulo do gato do método experimental foi perceber que criar uma experiência é criar condições para que um fenômeno ocorra. Por exemplo, um amigo meu não acredita que uma bola de aço e uma pena possam cair juntinhas. E podem. É só criar condições para observação desse fato. Muitas vezes isso só pode ser feito em laboratório. Vamos ao laboratório. Já sabemos que a atmosfera influi no movimento de queda dos objetos. Então, para controlar esse problema, precisamos eliminar a atmosfera. Isso é possível usando o tubo de vácuo. Nossa, o que é isso? É mais uma das maravilhas do método experimental, Rosinha. Olha só. É uma foto que mostra as posições sucessivas de duas esferas de massas diferentes caindo dentro de um tubo de vácuo. Olha, repare que as duas esferas ocupam sempre a mesma posição em cada instante. Ou seja, as duas esferas estão caindo juntinhas, Rosinha. Como disse Galileu. Exatamente. Agora, preste atenção em outra coisa importante. Para se chegar a essa foto, foi usada uma lâmpada especial chamada estroboscópica, que ficava piscando em intervalos de tempos iguais. Quer dizer, para ir de uma posição até outra, as esferas levaram sempre o mesmo tempo. E repare que a cada intervalo de tempo, a distância percorrida pelas esferas vai aumentando. Você consegue dizer o que está acontecendo? Mesmo intervalo de tempo e distâncias cada vez maiores. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Peraí. Eu já vi isso na última teleaula. Se os corpos estão percorrendo a cada intervalo de tempo, distâncias cada vez maiores, então já sei. A velocidade deles está aumentando. Raciocínio perfeito. A velocidade está aumentando, logo existe uma aceleração. Mas isso é só o começo. Repare nessa foto, que ao lado da esfera, Rosinha, tem uma régua. E o intervalo de tempo entre uma posição e outra é de 1 sobre 30 segundos, ou 1 trinta avos de segundo. Bom, agora nós podemos fazer algumas medidas e fazer uma tabela. Tabela que você vai encontrar no seu livro de estudos. Observando a foto, é possível descobrir a posição em cada instante. E com a variação de posição e a variação de tempo, a gente pode descobrir a velocidade média em cada instante. Delta V sobre delta T. Observe que a velocidade média realmente está aumentando. E mais, a velocidade está sempre aumentando mais ou menos com o mesmo valor. Bom, e para calcular a aceleração, é só fazer delta V sobre delta T para cada instante. Olha só que interessante. A aceleração também gira em torno do mesmo valor. Você está dizendo, então, que a aceleração é constante, é isso? Exatamente, Rosinha. Segura aqui para mim, por favor. Olha, se a gente medir a aceleração várias vezes e com bastante cuidado, a gente vai chegar ao valor aproximado de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o seguinte, que aqui em nosso planeta, quando um objeto cai... Olha só. A sua velocidade aumenta de 9,8 metros por segundo a cada segundo. Bom, isso independente do peso do objeto e imaginando, é claro, que a resistência do ar é desprezível. Bom, daqui por diante, a gente vai chamar essa aceleração que faz os objetos caírem dessa maneira, de aceleração da gravidade, que será representada pela letra g minúscula. Bom, você vai conhecer melhor essa aceleração em futuras teleaulas. E como nossos cálculos serão aproximados, a gente pode usar o valor aproximado da aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Movimento do retilíneo com aceleração constante. Você já ouviu falar nisso, não ouviu? É claro que já ouviu, e foi aqui mesmo na nossa última teleaula. Aquela dos testes com os carros Copa e Duna. Movimento retilíneo uniformemente variado. O famoso MRUV. Pois então, a queda livre também é um movimento retilíneo uniformemente variado. E assim fica valendo tudo o que a gente aprendeu na nossa última teleaula. A função horária da posição, por exemplo, é a mesma. Só que no lugar da aceleração A, entra a aceleração da gravidade G. Em vez de dar a letra X, a gente usa a letra Y, já que se trata de movimento de subida e descida. É lógico que a letra usada não tem tanta importância, mas é fundamental saber a grandeza física que ela representa. Nesse caso, Y representa a posição no espaço. Na função horária da velocidade, basta substituir a A pela aceleração da gravidade G. Vamos ver agora um problema na prática. E na construção civil, a queda livre de objetos é realmente um problema. Olha só um exemplo. Se esse tijolo cai daqui de cima... Opa! Quanto tempo ele levou para chegar lá embaixo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é a que altura o tijolo estava do chão. Isso eu já sei que são 5 metros. Depois, a gente precisa definir um referencial e um sistema de coordenadas. Para isso ficar mais claro, vamos fazer um esboço. A gente pode medir a altura Y a partir da posição inicial, deste andar. Assim, a distância entre o tijolo e a posição inicial, o Y, vai aumentando à medida que o tijolo cai. Quer dizer, o eixo Y tem o sentido positivo para baixo. Ou seja, a gente definiu a origem do sistema de coordenadas, a posição inicial do tijolo, que é zero, e a posição final, que é cinco. A aceleração da gravidade G é 10 metros por segundo ao quadrado. Agora é só montar a função horária da posição. Substituindo os valores, chega-se a função Y igual a 5T ao quadrado. Como a gente quer saber o tempo que o tijolo leva para cair, quer dizer, o tempo que ele leva para chegar à posição 5, é só substituir Y por 5. Ou seja, T igual a 1 segundo. O tijolo demora aproximadamente 1 segundo para cair. Agora, para saber com que velocidade o tijolo chega ao solo, é só montar a função horária da velocidade. Substituindo os valores, fica V igual a 10T. Como o tijolo demora 1 segundo para cair, é só colocar 1 no lugar do T. O tijolo vai chegar ao chão com velocidade de 10 metros por segundo. Não, a queda livre eu entendi. Agora, o que eu queria saber é essa história de que tudo que sobe e desce, que tem a ver com essa bola aqui. Ué, tem tudo a ver, João. Você não reparou no movimento que você está fazendo? Que movimento? Esse, de jogar a bola para cima. Quando a bola sobe reta, ela desce reta, não é? Assim? É. Vamos entender o movimento da bola e também a sua posição e velocidade. Mas para entender isso, a gente tem que pensar que essa bola sobe e desce em condições ideais. Ou seja, no nosso modelo, nós estamos desprezando a resistência do ar. No arremesso de verdade, a altura alcançada e a velocidade da queda são bem menores do que os nossos cálculos, por causa do efeito da resistência do ar. Eu ainda não entendi o que a bola lançada para cima tem a ver com a queda livre. Porque a bola não está sendo abandonada em uma determinada altura. Ao contrário, a bola está sendo lançada para cima com uma velocidade inicial. Isso mesmo. Em comum, a queda livre e a bola têm a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Entendi. Então, quer dizer que a bola jogada para cima também é um movimento retilíneo uniformemente variado. Claro. Então, não interessa. Não importa se o objeto está subindo ou descendo. A aceleração da gravidade G é constante. Logo, trata-se de um MR-UV. Para entender melhor, a gente precisa primeiro definir o referencial e o sistema de coordenadas. Bom, o eixo Y é esse aqui. E a origem dele é aqui, nas mãos do João. Quando a bola sobe, a gente pode dizer que é positivo. A gente pode definir o sentido de positivo ou negativo de acordo com o caso. A ideia é que a escolha facilite a solução e a compreensão do problema. De acordo com esse sistema de coordenadas, o Y0 é a altura inicial e é igual a zero. E como a gente viu, a aceleração da gravidade G é 10 metros por segundo ao quadrado. 10 não. Menos 10. Isso mesmo. Como a gente orientou o eixo das coordenadas positivamente para cima e a aceleração da gravidade é para baixo, então G é negativo. Isso porque a aceleração da gravidade é um vetor que está sempre apontado na direção da Terra de cima para baixo. O seu sinal depende de como a gente orienta o eixo de suas coordenadas. É, mas o importante aqui é perceber que, sendo a velocidade inicial para cima e a aceleração para baixo, o que acontece? A medida que a bola sobe, a sua velocidade vai diminuindo e diminui 10 metros por segundo ao quadrado ou 10 metros por segundo a cada segundo. Quer dizer que quando a bola voltar ao chão, a posição vai ser igual a zero de novo, é isso? Exatamente, porque tudo que sobe, gasta. Bom, no seu livro de estudos você vai encontrar gráficos em função de tempo, posição, aceleração e velocidade, para entender melhor o que afinal significa essa história de jogar uma bola de basquete para cima. Aliás, falando em entender melhor, que tal uma boa revisão? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Nessa teleaula, você aprendeu que na superfície da Terra, os corpos caem com uma aceleração constante, a aceleração da gravidade, que vale mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. E aprendeu que esse movimento é chamado de queda livre. Viu que é importante fazer um esboço dos problemas, definindo o seu referencial e a posição do sistema de coordenadas. Assim, com o sentido positivo e negativo bem definido, a gente não se atrapalha com os sinais da velocidade e da aceleração. E viu também como calcular o tempo de subida e descida de um projétil, sua velocidade de retorno e ainda a altura máxima alcançada. Não deixe de ler no fim da aula 5 do seu livro de estudos um resumo sobre tudo isso que a gente falou aqui. Não deixe de estudar porque vem mais informação por aí. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto